de Flamengo e Corinthians, né, Arnaldo? Pra que tenha mais torcedores do Flamengo em Itaquera hoje, assim como terão mais torcedores do Corinthians no Maracanã na semana que vem. 4 mil. Tinha corinthiano reclamando, falando, pô, que absurdo, o Cássio vai ficar pressionado. Que é uma questão que você tinha falado, Arnaldo, que é das arenas. As novas arenas, e acho que o Maracanã não se encaixa nela, porque foi um estádio reformado, elas não foram muito feitas pro visitante, né? Isso. Essas, as duas, né, de São Paulo, a Neoquímica Arena e o Allianz Parque, tem uma dificuldade pra receber visitante grande, né? Não é o caso do Maracanã reformado, não é o caso do Mineirão reformado, não é o caso do Castelão reformado, são outras coisas, né? Aí, Tironi, acho que essa decisão que foi entre as diretorias, seguindo, sobretudo da parte do Corinthians, um clamor das organizadas, pra ter mais gente nos seus respectivos, nas suas respectivas visitas. Aí tem uma coisa interessante que é a tal reciprocidade que muita gente entende que é proporcional à capacidade do estádio. Depende do campeonato, depende do acordo, depende das circunstâncias. muita gente, ah, mas não é 5%, não é 5% em jogos de Libertadores, 5% da carga, da capacidade máxima do estádio pro visitante, não é isso. Na Libertadores tem a reciprocidade. Então, você basicamente faz um... Ah, eu cedo duas mil, que seria o inicial, duas mil entradas pra você, você me cede duas mil entradas. E resolveram dobrar essa situação. Por que eu acho que o corintiano tá reclamando? Quem não é de organizada? Primeiro, porque não tem tantos ingressos pro corintiano com a capacidade da Neoquímica Arena Atual. Segundo, normalmente, ao lado das organizadas, das torcidas visitantes organizadas, o torcedor do Corinthians é aquele que ocupa, aquele que tem menos poder aquisitivo. São os ingressos mais baratos pra quem não é de organizada assistir o jogo do Corinthians atrás do gol sul, ao lado do torcida visitante. Esses caras perderam duas mil entradas. Mais, né? Porque tem a divisão ainda. Então, tem essa reclamação. Poucos torcedores do Corinthians terão acesso àquele setor atrás do gol. Te falei aqui, né? Vai ter até um impacto visual pra quem assiste pela televisão, que pela primeira vez desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada, vai ter uma maioria grande de adversários, torcedor do Flamengo, atrás de um dos gols. Eles ficam num canto ali. Você vê o cara no canto ali. Vai estar a torcida adversária atrás de um gol inteiro. Na orelha do goleiro. Na orelha do Cássio, num dos tempos e tudo mais. Vai ter até um impacto diferente. Ah, mas no Maracanã vai ter muito mais corintiano. O dobro também. Sim, vai. Só que o impacto é diferente. Primeiro, o Maracanã, muitas vezes, a torcida visitante, pra quem já foi nesse novo Maracanã, o espaço reservado, às vezes, às vezes, é dois anéis e tudo mais. Você não coloca a torcida mandante embaixo da visitante pra não ter... E fica assim, fica lá a torcida visitante apinhada no alto e um vazio embaixo dela. O que vai acontecer, simplesmente, o Maracanã vai unificar aquela parte visitante, vai ter um naco pra torcida visitante de cabo a rabo. E o impacto de 4 mil no Maracanã, pela capacidade, é diferente do impacto de 4 mil na Arena Corinthians. Então, assim, logisticamente, pro Maracanã, é muito mais fácil abrigar 4 mil visitantes num setor. Na Neuquímica é um certo perrengue, inclusive, pra você acomodar esses 4 mil e tudo mais. Então, é uma situação diferente que a gente vai ver, sobretudo no estádio do Corinthians. A torcida, as torcidas organizadas do Corinthians fizeram um pacto aí no outro gol, atrás do outro gol, que existem algumas partidas do Corinthians, as partidas grandes, que é unificar a bateria. O que significa isso? A torcida do Corinthians tem várias organizadas, a principal é a Gaviões da Fiel, aí tem outras, camisadoras, blá, blá, blá. Então, fica um grupo com integrantes de todas as organizadas, meio que no centro do setor, atrás do gol, com vários instrumentos de bateria, unificando os cantos. O que acontece? A gente acabou de falar de duas organizadas do Flamengo. E mesmo no São Paulo, independente de dragões, independente tem a bateria dela, dragões tem a bateria dela. E a independente dita o ritmo, dragões canta as musiquinhas dela lá, paralelamente ao lado. Dessa vez, o Corinthians vai ter um, digamos, uma unidade de torcidas organizadas, cada um com as suas faixas e tal, mas uma bateria única para ditar o mesmo ritmo do estádio todo, o tempo todo. Foi uma alternativa das organizadas que ficarão no lado oposto ao torcida do Flamengo que ficará atrás de um dos gols. E aí, Mauro, mais torcedor visitante na arena, mais torcedor visitante no Maracanã. O princípio, eu acho legal. Que legal, né, que vai ter mais visitantes. Ainda mais aqui em São Paulo, onde durante um bom tempo você tinha jogos aqui no estádio do Corinthians do Palmeiras com 1.200, 2.000 lugares, nem aquela regra lá dos 10% que tinha no regulamento do Campeonato Brasileiro que não era ignorado. Sempre com a alegação de que o Ministério Público disse isso, disse aquilo. Já tivemos até o famoso jogo que gerou essa ridícula situação que você não tem palmeirense no Maracanã em jogo com o Flamengo e o contrário. Que foi aquele jogo de 2019, né? O Flamengo foi campeão brasileiro, veio jogar com o Palmeiras e aí deram um jeito lá que, ah, não pode torcida visitante dos clássicos. Agora com o Flamengo não pode também. Por quê? Porque o Flamengo era campeão e a torcida do Flamengo ali, mesmo pequena, com mil e poucos representantes, ia tirar sarro. Aí o que aconteceu nesse jogo? O Flamengo deu um sacode no Palmeiras, o Bando Menezes caiu e ainda teve um cara que arrancou um banco da arena do Palmeiras do Allianz Parque e jogou na direção dos jogadores do Flamengo por sorte de ninguém preferido. Esse cara foi identificado pela polícia, foi fechado aqui pela DRAD, a delegacia especializada, não aconteceu mais nada. O Palmeiras não foi punido. Foi punido em quê? Ficou sem mando de campo, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Quer dizer, ah, não pode traçar os visitantes porque é perigoso. Aí o cara arranca a cadeira e joga na direção dos jogadores. Isso não é perigoso. De novo, punir o CPF, não. Talvez punissem a mancha verde, né? Não adianta punir a mancha verde e pegar o cara. O cara foi identificado, gente. Ele tem que ser punido. O Palmeiras fez alguma coisa com relação aos torcedores? Não sei, isso eu desconheço. Não tenho essa informação. Mas, durante um bom tempo, os times paulistas iam ao Maracanã jogar com o Flamengo, tinham lá um pedaço enorme de torcida e aqui não. Em 2015, quando ainda era presidente Eduardo Madeira de Mello, houve um Flamengo e Corinthians em que tocaram o hino do Corinthians, porra. Que isso? Vai ser anfitrião assim no inferno. A gente volta a tocar o hino do Corinthians. Tocaram o hino do Corinthians. Tocaram o do Flamengo e o do Corinthians. Isso é uma palhaçada. Na época, eu questionei, inclusive, depois teve um outro jogo que o Flamengo jogou em 2016 já. O Flamengo jogou contra o Palmeiras em Brasília, que o Maracanã estava em obras lá, adaptações para a medida. Aí foi jogar em Brasília. E aí os gêmeos do Flamengo era metade, metade. Aí quase metade do estádio era torcida do Palmeiras. Sabe quanto tempo o Palmeiras não jogava em Brasília? 11 anos que o Palmeiras não jogava lá. Então tudo que é palmeirense da região foi para o jogo. 11 anos sem jogar em Brasília. Então havia uma... Nada disso que os caras previram. Uma demanda reprimida de palmeirense. O time em boa fase viria até a ser campeão. E esse jogo foi no momento que o Flamengo não estava ali brigando por títulos. Mas lá na frente passou a brigar. O Flamengo não ganha esse jogo. Palmeiras. Pô do Jesus que não fala em memória. Acho que foi isso. Eu lembro que assim tinha tanto palmeirense quanto com brunegos. Por quê? Porque os gêmeos fizeram essa bobagem. Aí depois eles perceberam que não podem fazer isso porque você anula praticamente o mando de campo. Ainda mais é Brasil. Virou o campo neutro. E aí nessa gestão atual isso não acontece. Os caras jogam tão duro quanto aqueles jogam duro. Porque a torcida do Flamengo é bem sacaneada por aí. Com o negócio de ingresso. Outras também são. Joga no Rio e o ingresso é X. Agora contra o Havaí parece que foi R$ 200. era uma coisa assim. O Atlético Paranaense também foi isso. 300 paus. Eu vi alguns amigos de São Paulinos reclamando também. Lá que o ingresso era bem mais caro do que a torcida do Furacão pagou aqui no começo do campeonato na torcida de São Paulo no Morumbi. Dez vezes mais. Tem uma série de coisas absurdas que acontecem. Na Inglaterra você não pode cobrar na Premier League para a torcida visitante mais do que você cobra para a torcida local pelo mesmo setor. É o setor equivalente. Então assim, atrás do gol do Morumbi do gol à direita quanto custa para o São Paulino? 20 pratas. Então se a torcida do Atlético Paranaense está atrás do outro gol 20 pratas. Não pode ser mais. Então você evita a exploração do torcedor visitante que merece ser respeitado que é o cara que sai da sua casa pega um avião um ônibus um carro vai lá acompanhar o time em outro lugar. Esse cara não tem que ser sacaneado esse cara tem que ser respeitado porque é o cara que acompanha o time em tudo quanto é lugar. Esse é um cara apaixonado e mesmo o torcedor que mora aqui em São Paulo por exemplo torce com o time do Rio ou de Minas eu moro no Rio torce com o time da Bahia ou do Rio Grande do Sul que é um cara que fica o ano inteiro longe do seu time e tem o direito de ver o time dele de perto vem aqui na minha cidade que bom o cara olha a tabeta dia tal de setembro abriu ainda nesse dia o cara avisa para a mulher avisa para o filho para o chefe esse dia aqui não me mata esse dia o meu time vai jogar aqui na cidade eu vou lá ver entendeu é isso cara então eu achei legal a decisão eu entendo todas as ponderações mas acho que acima de tudo existe um conceito que é eu não estou preocupado se o Flamengo vai ter 4 mil aqui eu quero ter mais 40 anos no jogo que vai definir a vaga para apoiar o time e quem sabe celebrar uma classificação eu acho eu vejo isso como postura de time grande que não tem medo de outra torcida e que confia no taco do seu próprio torcedor ao contrário de times dirigentes que vem em seus próprios clubes de uma maneira errada quando fica tentando afugentar a torcida adversária não vai lá e deixa vir e leva a sua torcida também e falamos aqui de clubes de grandes torcidas não de clubes de poucos torcedores então achei que o Corinthians teve a decisão na minha visão correta e vai beneficiar quem? os corinthianos do Rio de Janeiro que poderão estar em maior número na semana que vem e aqueles que viajam atrás do Corinthians até o inferno inclusive no Rio parece que dizem que agora é o inferno e que é o hospício então sendo um troncadilho para os caras que vão em tudo quanto é lugar ao jogo do Corinthians mais gente poderá ir especialmente as organizadas que são muito criticadas e demonizadas o Arnaldo sempre fala isso e é verdade mas são elas que estão atrás do time em todo quanto é lugar que preparam levam a bandeira bateria vão lá e levam o grito de guerra e que sempre estão apoiando o time entendeu? uma vez eu fui fazer um jogo pela Rádio Bandeirantes eu trabalhava lá eu fui fazer Corinthians e Montevidéu Wanderers lá em Montevidéu foi em 2019 aí peguei o avião de manhã cedo para ir para o lugar para fazer o jogo cara tinha um monte de torcedores do Corinthians pegando o avião cinco horas da manhã para ir a Montevidéu ver um jogo aí acabou o jogo de madrugada peguei o bate e volta peguei o voo para voltar mas eu estou indo a trabalho diferente os mesmos caras não voltam mesmo o cara não ficou nem hotel o cara chegou lá foi para um lugar comeu deu um rolezinho na cidade foi para o jogo viu o Corinthians jogar foi para o aeroporto passou a noite do aeroporto aí cinco da manhã entrou no avião nem tomou banho voltou para casa quer dizer esse cara faltou trabalho esse cara gastou uma grana esse cara não merece consideração e você vai encontrar esse perfil de torcedor em todos os grandes clubes até os menores no Brasil inteiro então eu acho que quando você beneficia o torcedor que acompanha sempre no jogo grande eu acho que é correto eu entendo que a disposição dos estados cria essa situação e acho que o Flamengo para ser correto com o Corinthians ao invés de alargar a parte superior com a torcida do Corinthians deixar um pedaço vazio embaixo deveria fazer o que? colocar de cima a baixo mais estreito mas de cima a baixo a torcida do Corinthians para que ela possa ficar mais perto do campo como o Rubro Diego vai ficar mais perto do campo reciprocidade honestidade na relação e que isso se repita mais vezes no clássico das duas maiores torcidas do Brasil e que isso possa acontecer de novo de novo de novo porque assim é a contramão do não pode não vai não deixo não quero aqui você não entra isso é a contramão isso é muito legal eu penso muito assim é no torcedor na cultura da arquibancada e no direito das pessoas de verem seu time jogando na casa do adversário então na terra da torcida única que é aqui em São Paulo você vê um movimento desse eu acho super saudável super legal independentemente de qualquer coisa vou deixar bem cá para ele não entender o que eu falei no Maracanã o Flamengo tem duas opções deixar a torcida do Corinthians lá no último andar e alargar e isolar a parte de baixo fica tudo vazio ou fazer cabo a rabo cabo a rabo de cima a baixo eles vão ficar de perto do campo até o último andar da arquibancada faz o isolamento da torcida ali com aquelas grades que eles colocam anula ali um pedaço da arquibancada não é inevitável né e coloca o restante ali para a torcida do Flamengo vai ter os mesmos 4 mil mas mais próximos do campo eu acho que para o próprio torcedor do Corinthians vai gostar mais assim do que ficar lá no último andar que é o que eu acho que sempre você deve fazer torcida visitante você bota longe do campo porque vão fazer isso com você também mas nesse caso específico eu acho que o correto seria fazer isso pelo bom entendimento dos clubes que as torcidas se comportem bem e que isso se repita mais vezes seria uma aula nos caras que ficam ah não não quero essa torcida aqui ah não que o Ministério Público não pode porque essas pessoas elas combatem o futebol nós já tivemos aqui em São Paulo o Palmeiras fazendo a final com o Corinthians o Corinthians foi campeão dentro do Allianz Parque não tinha um torcedor do Corinthians o cara que foi campeão o time foi campeão na cidade de São Paulo o clube é daqui isso é uma aberração a gente tem que lutar contra isso perfeito ó